Como é que você escolheu a sua vítima? Sua primeira vítima? De forma aleatória. Nesse dia, eu estava... Eu tentei segurar o quanto eu pude esse sentimento ruim que eu tinha. Esse desejo, né? Eu não sei o que vem a ser. Alguns dizem que é uma psicopatia, mas eu não acho que não ser. Não é isso. Você não se considera um sociopata? Não. Porque eu tenho sentimentos normais, igual qualquer pessoa. Com qualquer cidadão? Isso, mas não sei se é isso. Logo depois de ser preso, Tiago passou por uma avaliação psiquiátrica. Os médicos do Tribunal de Justiça deram o diagnóstico. Ele tem uma perturbação da saúde mental, que é um transtorno da personalidade. Ele tem uma personalidade antissocial, de acordo com as classificações atuais. O que antigamente, na psiquiatria, era conhecido como psicopatia. Nesses casos, o indivíduo já nasce com uma predisposição para desenvolver o transtorno. Mas algumas experiências podem acelerar esse processo. Experiências que entram o próprio maus-tratos, experiências que podem envolver abusos sexuais. Você sofreu alguns. Então, você narrou um crime que você sofreu. Tinha um zé. Uma vivência em famílias sem estrutura, no sentido de que o afeto, os limites, não são dosados da maneira adequada e correta. Chegou a conhecer seu pai? Não. É um problema muito ligado à parte da afetividade social. Você se considera um psicopata? Não. Eu penso que é outra coisa. Não psicopatia. Você tinha plena consciência dos crimes que cometia. Só que era um desejo incontrolável. Não é isso? Não tinha plena capacidade para isso. Era uma coisa mais forte do que eu. Você perdia a razão e a noção dos sentidos. Sim. Você não sabia o que estava fazendo? Mais ou menos. Porque, veja, quando você escolhe a vítima pela cor da pele, o tipo de cabelo, você já disse que era fundamental que ela fosse bonita, existe aí uma escolha. E essa escolha é um processo racional. Sim. Então você tinha consciência dos crimes que... Pelo menos de alguns crimes que você praticou. Verdade. Você tinha, não é? Eu... Não totalmente. O fato é esse. Mas... Penso assim. Eu fui uma criança. Durante os julgamentos, os advogados de defesa tentaram reduzir a condenação de Tiago, dizendo que ele seria incapaz de compreender a gravidade dos seus atos. A defesa foi aperfeiçoando essa tese e realmente, no final, quase que conseguiu convencer os jurados disso. O testemunho dos psiquiatras foi decisivo para contestar esse argumento. Doutor, qual é o grau de influência da psicopatia sobre o entendimento das normas que nós devemos seguir em sociedade? Se eu fosse, cara, dar uma nota de 0 a 10 para isso, seria 0. Não compre. Porque, de maneira genérica e objetiva, a psicopatia não tira nenhuma capacidade de entendimento do indivíduo. Esse transtorno de personalidade, ele não está ligado necessariamente a uma deficiência intelectual. Não há, na curva de vida dele, inclusive, nenhum momento em que se pudesse pensar que ele fosse portador de uma doença mental. Tiago tenta se explicar. Eu não tive a ajuda que eu precisava quando eu estava lá fora. Por isso, isso, como se diz, explodiu dentro de mim. eu não tive opção a não ser fazê-lo. Ele diz que a prisão transformou a sua vida. O que foi que mudou na cabeça de Tiago Henrique Gomes da Rocha depois que ele cruzou aquele portão e passou a ficar preso numa cela, sozinho? É. Eu me sinto outra pessoa. Outra pessoa. Outra pessoa. Você acha que se você fosse colocado em liberdade, havia o risco, ou há o risco, de que você venha novamente a ser atormentado por aquele sentimento e volte a matar? Hoje eu consegui encontrar a peça-chave. Eu não me entendia. Hoje eu me entendo. E sei que eu tenho buscado essa ajuda. Mais uma vez, o laudo médico oficial vai contra a opinião de Tiago. O transtorno antissocial de personalidade não possui nenhuma forma de tratamento curativo eficaz. Trata-se de um indivíduo de periculosidade altíssima, com tendência natural de reincidência nos mesmos delitos já cometidos, além de predisposição para o cometimento de crimes de outras naturezas. Até agora, Tiago foi condenado a 661 anos de prisão. Mas vai ficar na cadeia por muito menos tempo. Pela legislação penal brasileira, ele vai cumprir somente os 30 anos. No meu entendimento, uma incongruência muito grande. A senhora acredita que se ele voltar para a rua, ele volta a matar? Não tenho a menor dúvida disso. Ele não tem sentimento de remorso. Ele não tem sentimento de compaixão. Por que razão agora ele não mataria mais ninguém? Ele não tem sentimento de remorso.